Agora, universidade pública não pode ser aquela lenda urbana que é verdade. Olha, filho, filha, se você passar na universidade pública, você vai ganhar um carro. Tenha santa paciência. Se você passar na universidade pública, você vai pagar. Se você puder pagar. Quem que estuda na universidade pública? Tem muita gente que estuda que poderia estar pagando. E que para passar no vestibular que é dificílimo, salvo algumas exceções e salvo a política de cotas, estudou num colégio particular, fez cursinho caro, chega lá e ganha um carro ainda, está errado. Quem paga a universidade pública? O ICMS, Imposto sobre Consumo, que incide sobre os mais pobres. Então, o pobre está pagando a faculdade, o rico? Então, se o rico pode pagar, vai pagar. Quem não pode, comprova a renda, não paga. E assim a gente vai ter mais oportunidade.